Segundo a Secretaria de Serviços Urbanos, são recolhidos 60 mil quilogramas de lixo por dia nas praias da cidade durante o período de verão e febre. Se uma tonelada corresponde a mil quilogramas, quantas toneladas de lixo são recolhidas durante 30 dias? Cara, essa questão eles foram bem legal, bem legal, bem legal. Por quê? Eles já falaram que uma tonelada corresponde a mil quilogramas. Só que, cara, galera, essa é Deus. Por quê? Ele pode não falar, você tem que saber. Já deixa eu só notar. Ai, meu Deus, esse problema é de quê? Sistema de medidas, né? Tonelada. Sistema métrico decimal, sistema de medidas, que é a mesma coisa. E a técnica R diz o quê para a gente? A técnica R, galera. A técnica R fala para a gente que o sistema de medidas, o que a gente faz, galera? Transforma. Então, transforma. Beleza? Então, vamos lá. Simbora. Aqui, comigo. É por dia. Por dia é um dia, né? Por dia. São recolhidos isso daqui, ó. Por dia são 60 mil quilogramas. Ou seja, 60 mil quilogramas. Beleza? Por dia são 60 mil quilogramas. 60 mil quilogramas, galera, são quantas toneladas? Cara, é só você pegar 60 mil e dividir por mil. Por quê? Uma tonelada tem mil quilos. Corta os três erros. Daí dão 60 toneladas, tá? 60 toneladas. Show de bola. Show do milhão. Maravilha. Beleza? 60 toneladas. Agora, galera, ele quer em 30 dias. Quantas vão ser? Então, ó, 30 dias. Em 30 dias. Show de bola? Ele quer em 30 dias. Cara, em um dia são 60 toneladas. Em 30 dias vão ser 30 vezes 60 toneladas. Ou seja, 1.800 toneladas. Pronto, só isso. 1.800 toneladas. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco o V da vitória na letra C. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da tia Teteca, o módulo completo de matemática, você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida, e mais quatro bônus. É isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais seis meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. E esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos tudo o que nós oferecemos, olha aqui, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58 no cartão de crédito, ou 2,57 à vista. Tá? É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor. Menos que uma pizza no final de semana. Então, não perca tempo. Clique aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui. Clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu!